O que ela vai ter que funcionar e vai ter que dar resultados acabou aquela época vocês treinavam sem objetivo nenhum. Agora vocês vão plenar e ter objetivo. Então acho que é um novo momento para que a gente possa realmente, nesse grande projeto que tem a finalidade de promover os atletas, dar oportunidade aos atletas na sua vida também, ajudar a formar o homem e a mulher. Estou muito feliz e contente e orgulhoso de participar desse lançamento de um projeto audacioso, espetacular, que vocês estão unindo, meu prefeito. Parabéns pela sua atitude, de todos os comandantes, unindo as forças do esporte de Uber. Essa integração futebol, futsal e praia tem essa excelência do futsal, exube futel, grande esporte, excelência do futebol de campo. Essa é a nossa essência, prefeito. Sabemos fazer. Nós estamos com tudo na mão para fazermos o maior projeto esportivo de futebol de base do Brasil. Isso foi possível devido ao nosso querido prefeito Adriano. Está na mão do Belanda, tocar esse projeto com muita seriedade e muita competência. Por isso a gente se uniu, prefeito. Por isso a gente vai criar critérios sérios, com data, quem, como, quando, para a gente poder, de fato, o resultado. Prefeito Adelmo e nós, de Súdio, não temos nem palavra para dizer o que o senhor representa para esse projeto. Pela primeira vez, os meninos da cidade vão ter oportunidade de chegarem com a sua chupeirinha debaixo do braço, na escolinha da futel, no nosso projeto social. E desabrochar através do trabalho, do treinamento e, quem sabe, lá na frente, entrar no João Avelange, representando o grupo da cidade, o Berlandes Fortes. Esse dia vai ficar na história que marca uma nova vida do nosso Berlandes Fortes e para os atletas da nossa região.